Começando mais um Dois Cliques, a seleção semanal do Baixa Aqui, com recomendações de programas, jogos, games online e também aplicativos para o Windows 8, que foram testados e aprovados pelos nossos redatores. Vamos à lista de hoje. Se você ainda não encontrou um player de áudio e vídeo do seu agrado, ou se você gosta de testar novos softwares, o Wondershare merece sua atenção. Um destaque é a sua interface, mais enxuta para focar na reprodução do conteúdo. O player não tem muitas opções avançadas. Entre seus recursos estão a criação de listas e a possibilidade de capturar quadros de um vídeo. O Opera Next é o canal atualizado a cada duas semanas para que os fãs deste navegador contem com melhorias e novos recursos com maior frequência. Portanto, se você gosta de testar novidades para o navegador em primeira mão, vale a pena ter esta versão, que tem o mesmo visual minimalista característico do navegador, com uma grande área de visualização. Apenas ressaltamos que, em teoria, todas as edições do Opera Next estão em fase de avaliação, portanto, ele pode apresentar falhas de execução e incompatibilidades. Se você gosta do visual do Windows 8 e usa o Chrome, talvez goste da proposta do iStart. Ele transforma a página Nova Guia do Browser em uma tela inicial do sistema da Microsoft. Assim, você pode acessar sites favoritos e apps por meio dos blocos característicos do novo Windows. Diferentes redes sociais têm seus próprios blocos, e alguns deles ainda permitem fazer buscas diretamente da página inicial da extensão. O iStart também permite que você personalize alguns aspectos da tela principal do navegador. Nossa primeira dica de jogo desta semana é Warface, um FPS produzido pela Crytek, famosa pela franquia Crysis e seu preciosismo gráfico. Este game gratuito e trazido ao Brasil totalmente em português pela Level Up Games, tem todo o poder do motor gráfico CryEngine 3, tendo assim gráficos e física realistas. Aqui, o jogador faz parte de uma resistência a um conglomerado militar. Com poder de fogo suficiente para fazer frente à potência inimiga, o jogador tem condições de dar esperança para a população mundial. Warface tem dois modos de jogo, jogador versus jogador e cooperativo, e é possível escolher entre quatro classes de personagens, além de personalizar armas para os combates. Gunslinger é o novo episódio da franquia Faroeste Call of Juarez. Agora, o jogador assume o papel de um pistoleiro atrás da recompensa oferecida pela cabeça de foragidos da justiça. Como não poderia deixar de ser, a jornada do pistoleiro é repleta de ação e violência. Você pode baixar a versão de demonstração de Gunslinger pelo Steam. Caso você não conheça a plataforma, clique no link da descrição deste vídeo para conferir um tutorial com o que você precisa fazer. A demo permite que você jogue os dois primeiros capítulos do modo história do game. Gunpoint é um jogo de plataforma, estratégia, espionagem e infiltração. Aqui, você é um espião que realiza missões para diferentes clientes. Um exemplo é ter que entrar em edifícios de segurança máxima para roubar dados confidenciais. O principal aliado do jogador nesta missão é o Crosslink, um aparelho que permite visualizar como todos os dispositivos de segurança de um nível estão ligados. Assim, você pode agir de diferentes maneiras, sempre em silêncio, para realizar seus trabalhos. Para você que prefere jogar direto do navegador, nossa primeira dica é The Amazing Spider-Man Online Movie Game. Peter Parker precisa da sua ajuda para combater o crime e seu arco inimigo. E você pode jogar com a sua conta no Facebook para poder salvar seu progresso, coletar insígnias e compartilhar seus feitos no game. Nossa segunda dica de jogo online é Seven Seas Saga, um MMO de estratégia naval com muitas batalhas. Seu dever é desenvolver seu navio e sua equipe a fim de caçar tesouros e encarar outros jogadores no modo player vs player. Seven Seas Saga está em fase open beta desde o último dia 29 de maio. Fãs de Max Steel podem curtir um game online com diferentes missões e objetivos. Você pode jogar o modo aventura ou o modo de jogo rápido. Além disso, é possível encarar o desafio da comunidade para ganhar troféus, fazer parte de uma jornada para encontrar o esconderijo secreto de Dread e acabar com os planos dele, ou ainda juntar-se a uma batalha para derrotar Toxon. A primeira dica de apps para Windows 8 desta semana é o All Dials Radio, que transmite mais de 40 mil estações de rádio de diferentes cantos do mundo. Você tem nada menos do que 70 gêneros para escolher e curtir, além de mais de 100 mil podcasts. Você pode marcar suas estações favoritas e organizar listas com elas. Também é possível marcar gêneros, artistas ou países na sua página inicial. O Lock Screen Customizer é um aplicativo para você mudar a imagem da tela de bloqueio do Windows 8, podendo também modificar o esquema de cores da tela e exibir mais do que uma fotografia. Uma vantagem é que este aplicativo tem interface mais simples do que a do sistema para personalizar a tela de bloqueio. Quem nunca desenhou um boneco de palitos? E em Draw Stickman Epic Free, além de desenhar um desses bonequinhos, você vai guiá-lo por uma aventura na qual lápis, itens de desenho, ferramentas e armas o ajudam a solucionar quebra-cabeças e superar obstáculos. Por exemplo, é possível desenhar uma nuvem para chover e fazer com que plantas cresçam, ou fazer um machado para cortar um obstáculo. Enfim, você controla todos os aspectos do ambiente. Ao todo, são 14 níveis, mais uma fase bônus escondida, com jogabilidade não linear para você curtir. Esta foi mais uma edição do Dois Cliques. Todos os programas recomendados no vídeo podem ser encontrados no link que está na descrição. Até a semana que vem! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto